Você está ouvindo o meu nome, a correria, e eu sou o Taíde. Vamos que vamos, meu nome é Correria. Esse podcast é apoiado pelos fones Philips. Para você conhecer todos os modelos, acesse o site philips.com.br. Lá você encontra todos os modelos, desde os de alta performance até aqueles totalmente sem fio, que te dão total mobilidade para qualquer tipo de atividade. Firmeza total, fones Philips, diminua o barulho e aumente o som. E para você que quer acompanhar o meu nome é Correria nas redes sociais, o Instagram é arroba philipsaudio.br, o Twitter arroba meu nome correria sem o E e pelo site também meu nome é correria.com.br. Nesse site você encontra todos os episódios. Firmeza total, vamos que vamos. O Correria de hoje, ele é conhecido músico brasileiro, ator, e hoje nós vamos chamá-lo respeitosamente de correria, mas é o famosíssimo, gente boa, Paulo Miklos. Como é que você está, meu irmão? Tudo bom? Tudo bom, Taíde. É um prazer poder estar falando com você na Correria do jeito que a gente gosta. Graças a Deus. Eu gostaria de poder te dar um grande abraço nesse momento, que faz um tempo que a gente não se vê pessoalmente, mas vamos guardar isso para o futuro. É até por isso que a gente está se cuidando, para termos um futuro longínquo por aí. Gostaram do longínquo, né? Gostei muito, mas a gente está próximo de alguma forma, a gente está aprendendo a se comunicar e a ficar próximo e a trocar esse afeto todo dessa maneira como é possível atualmente. E é um prazer poder estar aqui conectado com você. Muito obrigado, meu irmão, igualmente. É o seguinte, muitas pessoas, a maioria das pessoas que estão com a gente agora conhece a sua história, sabe quem é você, mas tem algumas pessoas que estão começando agora, pô, Paulo Micros, já ouviu falar dele. Então, eu gostaria que você, gostaria de perguntar para você que a sua trajetória na música já é consolidada, mas hoje você também tem uma carreira de sucesso como ator, né? Eu queria saber de você, quando foi que você, a partir da música, percebeu que esse era o caminho que você tinha que trilhar? Desde cedo, quando eu era bem pequeno, assim, vamos pegar lá atrás, lá atrás, no começo dos anos 70 e no final dos anos 60, eu assistia aos festivais da TV Record com a minha família na televisão, e também vi a Copa do Mundo de 70, que o Brasil foi tricampeão mundial, e também vi o homem pisar na Lua em 69. Tudo isso aconteceu, eu tinha 10 anos de idade, mais ou menos, uma fase bastante importante da nossa formação, né? Então, eu disse para os meus pais, olha, eu quero ser ou cantor, ou astronauta, ou jogador de futebol. Um dos três? Um dos três, porque era o que dava, era o que era bacana, porque o homem foi à lua, o Brasil ganhou a Copa, e a música popular brasileira estava na televisão com uma torcida, as pessoas torciam para as músicas, né? No festival da canção popular. E aí eu queria ser uma das três coisas. Bom, jogar bola, eu sempre joguei no gol, porque não me deixavam jogar nem na linha. Tamanho o meu controle de bola. Deve ser igual a mim, então. É, estava difícil. Não foi aquela... E aí, ir à lua também não foi nunca uma prioridade, né? Para nós, uma possibilidade mais próxima, assim, né? Então, eu me lancei na música, eu gostei muito, comecei aprendendo violão logo cedo, depois eu aprendi a flauta transversal, e eu descobri que eu podia andar com o instrumento debaixo do braço e encontrar as pessoas e tocar com uma série de pessoas diferentes. Isso foi muito bacana, me deu uma abertura muito grande. E o piano um pouco também. E aí comecei a tocar os outros instrumentos todos, depois eu ia a guitarra, o baixo, já com os titãs, né? Até a formação dos titãs que nós nos conhecemos na escola. E, a partir daí, então, as pessoas começaram a conhecer o meu trabalho. A primeira música que eu gravei cantando com o grupo foi um sucesso nacional. Foi o Sonífera Ilha, e a primeira canção. A partir daí, a correria que era antes só em São Paulo, e a gente ia a Santos, mas tocava só na capital, passou a ser no Brasil inteiro, né? Legal. Eu já pegando a carona nesse assunto dos titãs, que é uma banda que, sem dúvida nenhuma, merece estar no Hall da Fama, porque faz história ainda, né? Inspira muitas e muitas outras gerações de pessoas que estão surgindo e que estão aí treinando o caminho artístico. É o seguinte, qual foi a sua dificuldade de se manter tanto tempo com os titãs, né? Olhando na mesma direção, e, de repente, você teve também a liberdade de poder olhar para outras direções e você mesmo decidir qual o caminho seguir. Tanto que você hoje tem uma carreira solo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas duas coisas, por favor. É, eu acho que, quando você tem um projeto, Taíde, que é um projeto longo, como eu, que fiquei 34 anos com o grupo, né? Durante esse tempo todo de muito aprendizado, de muita história, muitas conquistas, de muitas correrias no país todo e também para fora, né? Internacionalmente, e tantas experiências interessantes, bacanas, né? Ao longo dessa história, a gente cresce muito e os desejos são muitos também de descobertas diferentes, né? De experimentar coisas diferentes. Então, logo cedo, dentro do grupo mesmo, nós percebemos que era importante dar vazão a outros projetos, projetos pessoais, porque isso ia dar longevidade, isso ia dar condições para a gente trabalhar mais tempo juntos. Se a gente lidasse com as outras vontades de cada um, como sendo uma coisa conflitante com o grupo, né? Se você está no grupo e você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode lançar uma música, não pode atuar, né? Isso ia complicar muito a nossa vida, a nossa relação. Porque todas essas experiências que a gente tem fora do grupo, e teve durante todo esse tempo, a gente descobriu que elas traziam de volta para o grupo, no reencontro, uma riqueza muito importante de experiências que cada um tinha fora do grupo, trazia para o grupo como experiências novas e tudo mais. Então, eu acho que isso, inclusive, essa postura de poder absorver e deixar cada um seguir seu rumo, explica um pouco a longevidade do grupo, né? Muito legal. Eu pude notar que você é um conhecedor de música, de todos os ritmos possíveis. E eu pude presenciar pessoalmente que você fez, cantou, interpretou, a Dona Irã Barbosa, lembra disso? Com uma versão reggae, onde você mandava, joga as cascas para já, joga as cascas para já, eu estava lá. Aí eu fico, com toda essa perspectiva musical, de todos os ângulos, o rock é a sua veia, né? Existiu a oportunidade de você também seguir carreira num estilo musical diferenciado, que não o rock? É, eu acho que a música popular brasileira, a MPB, sempre foi, como eu te disse, desde o começo, desde que eu me lembro por gente, sempre foi a grande escola, assim, né? A música popular brasileira com as suas letras, com a riqueza da poesia, as harmonias, tudo isso, né? E acho que, assim, o meu crescimento, ele se deu com essas duas vertentes, né? Dessa trombada estética aí, entre o rock e a música brasileira, né? E o rock brasileiro vem um pouco daí, com bandas incríveis, né? Que misturaram o rock com a música popular brasileira, como os Novos Baianos, Secos e Molhados, e os próprios Mutantes, né? Que são, enfim, estão na origem do rock and roll nacional brasileiro, né? E a gente sempre misturou muita coisa no som dos Titãs. Eu sempre fiz, eu compus reggae, o rock com reggae, com funk, inclusive com as músicas, com a música indígena, como a Faixa Cabeça Dinossauro, por exemplo, tem uma inspiração nas músicas do Quarupi, né? Então, essa música brasileira, e tem samba também, com uma canção chamada Clitóris, olha que título interessante, né? E sensual, né? Então, ela mistura com samba, o rock and roll. A gente sempre misturei muito, sempre gostei muito, porque a minha formação é justamente da música brasileira misturada com o rock. Sim, a gente sabe também que existem aquelas pessoas que são muito conservadoras, né? Não permitem a mistura, não permitem a mistura de ritmos, e infelizmente até muitas vezes de pessoas. Você sofreu algum tipo de resistência nessa questão de você fazer essas misturas, independente se é samba, reggae com rock? Você sofreu algum tipo de resistência por parte de outras pessoas? Olha, sempre tem os mais puristas, né? Aqueles que querem o puro, o rock and roll e tal, mas isso é uma coisa que não existe nem na América do Norte, né? Eu acho que é uma coisa, assim, muito... E, para o brasileiro, para a gente que é miscigenado em todos os sentidos, né? É uma cultura miscigenada e bonita, porque ela é justamente diversa. Essa diversidade é a grande marca da cultura brasileira. Essa coisa das influências, né? Que se misturam. E eu acho que essa que é a grande graça antropofágica, né? Já dizia o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, os poetas, essas misturas é que estão na cerne, estão na origem da música brasileira, né? Na mistura da origem europeia, africana e indígena. Essa grande mistura aí é que dá a cultura brasileira, a nossa música, né? Então, você ser purista, eu acho uma coisa meio anacrônica, meio que não faz sentido. E nós estamos sempre buscando novas combinações diante dessa riqueza. A música brasileira é uma das mais ricas do mundo, né? É verdade. Através do planeta, as pessoas têm uma paixão com a música brasileira, porque a música brasileira, você sabe muito bem, ela é cheia de possibilidades, né? Você, como um dos representantes do rap nacional, um dos caras que iniciou todo esse processo e é referência para toda uma nova geração, você sabe melhor do que ninguém que a música brasileira tem essa riqueza fabulosa, né? O rap mesmo mistura a música popular brasileira, absorve tudo isso, né? O funk antigo, mais antigo. Então, é muito bacana, é uma grande paixão minha. Eu sempre costumo dizer que o brasileiro consegue tocar a música do mundo inteiro, mas o mundo inteiro, muitas vezes, não consegue tocar a música brasileira, porque ela é muito complexa. A matemática da música brasileira é uma coisa única, mas mesmo assim a gente consegue ter fãs tocando a música brasileira no mundo inteiro. E agora vamos falar sobre a questão da dramaturgia. A dramaturgia é uma coisa muito louca, e hoje ele é um cara muito conhecido, tanto no cinema, quanto também na TV. Inclusive, eu quero lembrar uma coisa, qual era o nome do seu personagem no Carrossel? Como que era o nome dele? Ah, o Gonzales. Eu estava em casa, de repente, com a minha filha, e aí você se lembra disso, né? E aí eu estava passando algumas fotos e minha filha, de seis anos, ela falou, pai, você conhece o Gonzales? Eu falei, não, filha, eu não conheço nenhum o Gonzales. Você conhece sim, tem uma foto sua com ele. E aí foi onde ela foi no YouTube lá, rapidinho, e me mostrou que era o Gonzales e o seu personagem no Carrossel. Ou seja, a minha filha já sabia o seu personagem e eu não conhecia. Para você ver como você atinge todas as camadas. Como é isso para você, irmão? Olha, é um privilégio, né? É uma coisa muito gostosa, porque isso acontece direto. E tem aqueles que me acompanham no cinema, eu fiz novela na televisão, então o pessoal que acompanhou o meu trabalho na novela, nos filmes, que vão ao teatro me ver. A correria é para todos os lados. E aqueles que conhecem o meu trabalho na música, já com quase 40 anos aí de estrada, de carreira. Então, tem muita história, muita história. Mas a alegria de ter feito, por exemplo, um filme com você, Contracenando Contigo. Pode crer. Nós estamos juntos num filme que ainda é inédito no circuito, ainda não foi lançado em circuito, mas já passou pelo Festival de Gramado, com muita alegria. Fomos premiados lá, né? Estávamos lá. Você levou como o melhor ator com a Dilvan. Aliás, como o melhor ator, inclusive. Melhor ator, foi. É uma grande alegria. O Kikito. Isso mesmo, Kikito. É, e agora nós estamos esperando aí, logo que essa pandemia dê chance, né? Para ser lançado para todo mundo poder ver nos cinemas, né? O Homem Cordial, que é o filme que eu faço com o Taíde. Que delícia. E foi muito legal. Está ali uma boa turma, hein, Taíde? Foi inesquecível os momentos ali, né? As pessoas vão gostar muito do que vão ver na tela, mas o que está na nossa memória, que acontecia nos bastidores, é impagável, né? É isso, porque isso está tudo, na verdade, está impresso na fita, né? Está no filme, está dentro do filme, essa união do elenco, a maneira como a gente foi buscar esses personagens, mergulhar mesmo para entrar nessa história, no filme do Iberê Carvalho, né? Foi muito intenso, muito bonito esse trabalho e o resultado está aí. Eu acho que um pouco da minha paixão pelo cinema é por causa disso, viu, Taíde? Porque cada filme, cada experiência dessas é uma nova família que você abre, que são amigos, que você faz muito profundamente, assim, com uma vivência muito próxima e muito intensa de afeto, de estar defendendo o mesmo projeto juntos, né? E todo filme é assim, com uma equipe, com todo mundo reunido em torno do mesmo ideal, do mesmo projeto, né? Isso é muito apaixonante e eu, inclusive, logo que comecei a fazer cinema, logo identifiquei isso como sendo uma coisa muito parecida com o que eu já vivia no grupo, na banda. Porque a banda é um grupo de gente que viaja, que participa de um projeto, com os técnicos, as pessoas todas que viajam com a gente e tal. Esse circo do rock'n'roll, que é como a gente chama, né? Esse circo que viaja da banda, da turma, é a mesma coisa do circo do cinema. É uma galera que está ali fechada para fazer as coisas acontecerem e acontecerem com muita vontade, com muita verdade, né? E foi isso que a gente viveu juntos. Eu estou muito feliz de poder ter essa experiência com você e agora quero que as pessoas assistam ao Homem Cordial para conferirem o trabalho da gente. É, eu posso dizer aqui do privilégio e da honra de ter participado disso com você. Nesse filme nós somos, tipo, melhores amigos que se separaram e se juntam, mas vamos contar muito aqui e as pessoas vão ver que é um filme importante, é um filme necessário, inclusive, não só pela atual conjuntura brasileira, mas por todas as histórias que nós conhecemos do nosso país. Eu tenho certeza que muita gente vai se ver nesse filme dos dois lados, inclusive. É verdade. É um filme importante. Fala. Eu quero também falar que o Iberê nos deu total liberdade, né? Para poder adaptar o roteiro, colocar nossas falas, né? Então, já mando um abraço aqui para o Iberê, Maíra, o Pablo Baião, toda a equipe e elenco do Homem Cordial. É isso, galera. Nossa galera do coração. Agora me diz, isso foi planejado? Você, quando começou, assim que você ingressou nos Titãs, você pensou, eu acho que daqui eu posso trilhar um caminho, que eu posso chegar na TV, posso chegar no cinema e fazer outras coisas, ou isso foi acontecendo durante a sua trajetória? Isso foi acontecendo, nada planejado. Inclusive, quando eu recebi o primeiro convite para fazer cinema, que foi para fazer o filme O Invasor, do diretor Beto Brant, com Sabotagem, né? 2001, junto com Sabotagem, foi logo na primeira experiência, eu conheci o Sabotagem fazendo esse filme, também era a primeira experiência do Sabotagem no cinema, Sabotagem ainda fez depois desse filme o Carandiru, né? E aí foi uma experiência muito incrível, assim, para mim, abriu todo um horizonte de novas possibilidades, eu me senti, eu senti que, de uma realização artística muito poderosa, quando eu vi na tela grande o filme Pronto, O Invasor, eu, inclusive, esqueci que eu estava no filme, olha que coisa mais maluca, eu assisti ao filme como eu assisti todos os filmes da minha vida. Sentei e vi a história e, quando acabou, vieram me sacudir, pô, que legal e tal, eu falei, ué? Aí que eu me dei conta, que eu realizei que eu estava no filme, né? Foi a primeira vez, a primeira experiência, né? Muito legal. E aí me deu aquele clique, assim, aí que eu entendi como é que era a feitura da coisa, né? Que eu fui instintivamente criando esse personagem, desenvolvendo. no trato com o elenco maravilhoso que me recebeu de braço aberto, me ajudou demais, Mariana Chimenez, também começando, muito novinha, né? O Marco Rica, o Alexandre Borges, e, de lá para cá, sempre com os atores muito solidários, né? Gente muito generosa, que trabalha com você e passa um clima legal para você trabalhar junto, para você bater bola, para você fazer as cenas renderem e acontecerem com muita verdade, né? E aí, então, daí para, desde essa primeira experiência, que, inclusive, o Beto Brandt que inventou que eu era capaz de fazer, porque, quando ele me fez o convite, eu falei, olha, Beto, eu não sei fazer isso, eu nunca fiz, eu não sei atuar, criar um personagem. Não, você sabe, você vai lá e vai arrasar, você vai ver e tal. Aí, enfim, eu falei, bom, eu vou, mas você vai me dizer. Se você achar que está ruim, você me fala, né? E foi assim que aconteceu, e aí, para mim, foi uma grande descoberta. Eu me apaixonei logo de cara e nunca mais quis parar e continuei fazendo trabalhos e aceitando novas propostas, novos convites e até que a gente chegou nesse filme maravilhoso, O Homem Cordial, ganhar um prêmio da importância desse, do Quiquito, lá em Gramado, que vem coroar um trabalho de ator, né? Com muita honra. É, prêmio merecido, Mano. Agora, como é fazer tanta coisa e fazer bem feito, com a mesma qualidade que você faz música, você consegue também fazer cinema, fazer TV e, acima de tudo, continuar sendo generoso como você é? Porque quem não te conhece pessoalmente, e eu, a gente teve o prazer, eu tive o prazer de trabalhar com você, você é muito generoso porque você dá dicas, você auxilia, quando se tem alguma coisa fora do eixo, você não guarda informações. né? Você passa isso adiante. Como que você consegue administrar tão bem tudo isso, cara? Olha, eu acho que é uma coisa que eu aprendo com meus colegas também, que me ensinam, principalmente, que a gente tem essa solidariedade, que a gente está juntos num momento trabalhando, e essa união é que faz a coisa acontecer, né? Essa energia bacana, mas principalmente a troca de informação, a troca de conhecimento, né? Então, eu tive, assim, o privilégio de trabalhar com grandes atores, né? Todos eles muito simples e contando histórias a respeito da própria experiência, ou me ajudando, me posicionando, me contando, me chamando atenção. Olha, a luz está aqui, o microfone está ali, o câmera vai passar para cá, se liga, né? E isso é tão importante, essa solidariedade, essa coisa bacana da gente estar próximo, isso vai render na cena, porque a gente vai muito além disso, a gente vai na emoção, vai no sentido da... E a gente, por exemplo, juntos nesse filme do Homem Cordial, a gente teve cenas de alta voltagem, né? É verdade. De tensão, de uma barra pesada, de situação... Braba mesmo, né? Não foi? Foi, foi muito brabo. Em alguns momentos, eu achava que eu não ia conseguir terminar a cena, porque eram cenas pesadíssimas, mas aí todo mundo me deixou mais tranquilo, inclusive você me deixou mais tranquilo para a gente terminar a cena, certo? Agora... É, e agora as cenas... Essas cenas estão num filme, né? Amarradas numa história maravilhosa que prende o espectador e eu... A minha experiência foi levar esse filme que nós fizemos até o Festival Internacional do Cairo, no Egito. Tô ligado. Eu tive essa alegria de ir até o Egito e, com uma plateia de egípcios, né? Assistindo ao nosso filme, senti o impacto que essa gente teve em ver uma história brasileira com a cara da gente, no espaço da gente, mostrando essa São Paulo que a gente vive aqui, né? Como cenário de uma história bem brasileira e senti esse impacto todo e como é universal essa linguagem, como as histórias são universais, como você pode emocionar as pessoas. Foi muito interessante poder sentir a resposta das pessoas lá no Egito, de assistirem ao filme e depois virem falar com você e dizer, nossa, tô impactado, que interessante, que bacana, emocionante e tudo. Foi uma experiência e tanto. Bom, se até os egípcios assistiram, agora falta nós, brasileiros, assistirmos na telona, né, irmão? A gente já viu lá no Festival de Gramado, agora o Brasil precisa conhecer esse filme e, se Deus quiser, logo, logo vai chegar esse filme nas telonas, né, não? Mas eu quero agora fazer um pequeno adendo. É adendo, né? Essa palavra está correta, né? Quero saber de você o seguinte, o fone de ouvido, em que momento, né, pra mim, por exemplo, eu preciso fazer muitas coisas com fone de ouvido. Até dormir, eu gosto de dormir com fone de ouvido. Em que momento o fone de ouvido pra você é indispensável? Ah, eu tenho momentos muito especiais que o fone de ouvido é fundamental, né, pra trabalhar, por exemplo, né, quando eu tô gravando, né, quando eu tô trabalhando mesmo em casa, né, tocando, gravando uma ideia de alguma canção ou trabalhando uma interpretação de uma canção que já existe e, então, eu ensaio bastante, mas eu sempre registro isso. Então, eu vou ouvir esses registros, eu trabalho muito ouvindo aquilo que eu deixei gravado ou uma canção que eu tô desenvolvendo, escrevendo uma música nova, eu vou ouvir as versões que eu já fiz dessa canção. Então, eu ouço sempre com os fones, porque me dá uma concentração muito maior, né? E também eu deixo a galera em casa livre pra bagunça do dia a dia, do cotidiano acontecer. As crianças, os cachorros, tudo acontece simultaneamente. Então, você ter os fones é ótimo. Sim, é por isso que você recebeu aí, você já está com ele, o seu fone de ouvido Philips Over Ear, inclusive com redução de ruído. Esse fone é muito bom, de ótima qualidade. Curta o seu fone de ouvido, continue fazendo seus trabalhos, se divertindo, porque muita gente ainda quer ouvir muita coisa que vem aí dos seus sentimentos, porque música, arte em si, é sentimento, né? Se você não pode passar um sentimento daquilo que você não sente. E a gente trabalha muito com o sentimento, não é não, meu irmão? É exatamente isso. Paulo, você falou sobre o seu começo, o final dos anos 60, o começo dos anos 70. Eu sou o de 67, então eu consegui curtir ali o final dos anos 70, bastante os anos 80. Antigamente, a gente sabe, para se manter contato com as pessoas, era bem diferente, né? Telegrama, cartas, fã-clubes, aquela parada toda. E hoje, como você lida com as possibilidades que as redes sociais nos apresentam, né? Tem essa proximidade com os fãs e tem as cobranças, muitas pessoas que também muitas vezes falam certas coisas, mas não botam uma cara. Como que você lida com isso, inclusive para divulgar o seu trabalho? Ah, olha, eu lido super bem agora, assim. Logo que começou a fazer uma... a assumir um papel importante das redes sociais, eu ainda estava nos Titãs, né? Eu fui o primeiro a chamar a atenção e falar, olha, é muito importante a gente ter esse tal do Facebook, do grupo, da banda. Daquela época. É, porque os fãs tinham feito uma página chamada Titãs. E aí as pessoas interagiam com essa página como se fosse o grupo. E aí eu falei, olha, essa turma, eles são os Titãs. É verdade. Não a gente. É verdade. Eu preciso falar para eles, para os fãs, que eles precisam dar essa página para a gente, que é a gente que tem que administrar isso. E é importantíssimo que a gente seja os Titãs, a gente seja o artista dentro das redes sociais. Ah, conversa lá com eles, vê lá, se vira aí, vê o que você faz. E eu fui conversar com os fãs e falar para eles, olha, gente, é muito legal o que vocês estão fazendo. A página já tinha, sei lá, eu, 300 mil pessoas. E eu falei, olha, é o seguinte, passa para a gente e faz uma página, uma página, como é que fala? De fã clube. De fã clube. É uma fã page. Sim. E a gente vai seguir fazendo a página dos Titãs, sendo os Titãs, afinal, sendo a própria banda. Aí não deu outra, porque quando os fãs começaram a perceber que a gente era mesmo quem estava por trás do perfil, porque as fotos eram as fotos de... Logo antes do show, de entrar no camarim, eu comecei a fazer fotos, comecei a postar, comecei a colocar, o negócio subiu para um milhão rapidamente, porque as pessoas começaram a identificar que éramos nós mesmos que estávamos por trás do perfil. De lá para cá, então, eu comecei a cuidar dos meus pessoais, das minhas páginas. E hoje elas têm uma importância muito grande. Eu tenho 220 mil seguidores, é uma coisa muito bacana. Eu divulgo uma série, todos os eventos dos quais eu participo, inclusive essa nossa conversa aqui, com certeza eu vou postar uma foto nossa. Legal! Pode postar. E a gente se conversa... E é muito importante, quer dizer, durante esse período agora de pandemia, de quarentena, eu tenho feito uma série de lives, algumas delas muito bacanas, inclusive eu fiz uma recentemente com os índios, os povos indígenas do Ceará, e foi uma live solidária, por exemplo, que é o tipo de ação que é possível fazer dentro da internet, usando as redes sociais. Foi muito bacana. A gente deu dados bancários, isso está tudo na minha página ainda, para quem quiser participar disso. É muito legal para poder levar material de higiene, de limpeza para as tribos, para os índios, para os povos indígenas do Ceará, que estão atravessando um momento difícil durante a pandemia, e aí cestas básicas e tudo. Quer dizer, é possível fazer muitas coisas legais, além da fofoca deliciosa que a gente gosta, e que rola solta, não é, Thaís? Deixa eu fazer uma pergunta, já aproveitando que você falou isso, para quem quiser participar dessas campanhas, dessas ações que você acabou de dizer agora, como as pessoas podem participar? Então, a gente, quando faz uma ação dessas, a gente divulga, e está lá na minha página, divulgado na própria postagem, o, por exemplo, os dados bancários, para você poder fazer uma doação em qualquer valor, o importante é participar, e tem um endereço também lá no Ceará que recebe os donativos, então, material, alimentos não perecíveis, esse material de higiene, máscaras, etc., álcool gel, e outras coisas mais que são tão importantes e necessárias nesse momento. Então, a gente divulga isso ao mesmo tempo que faz essas ações. Então, é muito bacana. Eu, logo que vi, viu, Thaís, quando eu vi o começo do que estava acontecendo, da quarentena, eu percebi que os artistas portugueses, que eu sigo, que eu admiro, se juntaram numa live, num festival de lives. E aí, comentei aqui, falei, puxa, que bacana, a gente devia trazer isso para o Brasil, né? E aí, então, participei das primeiríssimas lives que tiveram, o festival Fica em Casa, as primeiras experiências dessas com as suas próprias páginas e tudo, para dar um pouco de alívio, como a música é importante nesse momento, para ligar as pessoas, para trazer um pouco de alívio, nesse momento de clausura, né? É importantíssimo isso, porque as pessoas não têm para onde ir e, muitas vezes, assistir o show do seu artista preferido ou mesmo o artista que você não conhece, mas achou interessante, isso já pode aliviar muito o dia a dia das pessoas, né? Exatamente. Eu acho que é uma coisa muito bacana. Eu tenho sentido que as pessoas estão nesse período ligadíssimas na música e, principalmente, na música que elas conhecem bem, na sua memória afetiva, que a gente fala. Quer dizer, as músicas antigas que você curtia quando era jovem, as músicas que você casou, que você ouvia quando namorava, as músicas que... Toda essa coisa bacana de memória agora está muito presente nesse período, porque as pessoas estão precisando um pouco desse conforto, à medida em que a gente está tão... que está tão difícil as relações, né? E a gente está muito preso e tem uma coisa também de muito receio em relação a essa situação que a gente se encontra e tal. Então, a música traz esse alívio para todos nós. Poxa, eu não sei se você... Eu também fiz o Fique em Casa, a live Fique em Casa, participei também. Já que você citou, eu não sei se você já fez, mas você poderia fazer uma live cantando as músicas que marcaram a sua vida, aproveitando para cantar a praça que fazia você pensar que a praça que falava na música era a praça que você brincava na frente da sua casa. Podia cantar essas músicas, cara. Você podia fazer uma live dessa. O que você acha? É verdade. É, pois é. É esse tipo de memória afetiva que você está citando. Eu tenho uma música que chama-se A Mesma Praça, né? E aí eu conto essa história que eu... Eu dei o título dessa música A Mesma Praça porque tinha aquela praça que era a música que o Rony Von cantava, né? Sim, sim. A mesma praça o mesmo banco as mesmas flores o mesmo jardim tudo é igual mas estou triste porque não tenho você perto de mim É, obrigado. Aí já foi uma música das antigas. Pode crer. E pra quem quer acompanhar o Paulo Miklos agora o que ele está fazendo independente de ser música se é televisão se é cinema como as pessoas te procuram nas redes sociais? Então, você no Instagram eu sou Miklos Paulo Miklos é com K M-I-K-L-O-S Miklos Paulo Se ligue aí, hein? É, é no Instagram e no Twitter também e no Facebook Paulo Miklos é o meu oficial é fácil de achar Paulo Miklos, né? Eu também estou no Spotify Paulo Miklos Oficial você tem o meu perfil lá e também estamos no YouTube né? E então nós estamos nas redes todas você não vai se perder de mim de jeito nenhum Ou seja a sua correria literalmente é pra todos os lados, né? Pra todo lado e virtualmente também Bom, aqui no nosso caso do meu nome é correria pra quem quer nos acompanhar nas nossas nas nossas redes sociais o Instagram é arroba philipsaudio.br no Twitter meu nome é correria sem correria sem o E, né? Meu nome é correria sem o E e também pelo site meu nome é correria ponto com ponto BR onde você pode acompanhar todos os episódios Paulo Miklos meu amigo meu irmão agradeço a sua disponibilidade esse espaço que você encontrou na sua agenda com tantos compromissos aí pra nos atender e eu quero que isso passe logo pra gente poder se encontrar e dar aquele forte abraço firmeza, meu irmão? Forte abraço Taíde meu irmãozinho foi um prazer sempre é um prazer conversar com você Igualmente, mano se cuida aí, hein? Se cuide se puder fica em casa se não puder saia com a parafernália que a gente tem que sair muita saúde e mais sucesso pra você meu irmão Sucesso pra nós abraço forte e é isso aí falamos com ele Paulo Miklos ou correria até a próxima Você está ouvindo meu nome é correria e eu sou Taíde Vamos que vamos meu nome é correria